Com os detalhes nas luvas em azul. O árbitro do combate será o Alisson Torão, o Alisson Big Boo, atleta profissional de MMA, experiente, está se aventurando aí também e já tem várias arbitragens de vários eventos, mas está começando a alcançar voos mais altos arbitrando eventos de grande nome dentro do estado de Minas Gerais. Ele que é o árbitro principal deste combate. Vamos lá senhoras e senhores, Rayane Siskin com os detalhes nas luvas em azul versus Sabrina Pequena com os detalhes nas luvas em vermelho. Simbora para a luta. Nossa, já tentou já um overhand de direita ali a Rayane, bem absorvido ali pela Samira. As duas começam com uma trocação franca, luta em pé, guarda alta da Rayane, se movimentando um pouco mais ali a Samira para tentar achar a distância. Tenta com outro overhand aí a Rayane, passa no vazio, consegue um low kick na coxa da Samira. Mais um low kick aí aplicado pela Rayane. Tentou dois cruzados, entrou um de direita. Já começa a reagir a Samira, consegue aplicar boas joelhadas. Já se desvincilha dali a Rayane e as duas atletas vão para o centro do octógono. Você está acompanhando ao vivo pelo território Tupiniquim FT Fight Championship. Rayane Siskin versus Samira Pequena. Tenta mais um cruzadaço de direita ali a Rayane. Dá para ver ali a diferença de envergadura das atletas. A Rayane um pouco mais baixa, mas ela não está ligando para isso não. Está indo para cima, dominando ali o centro do octógono, com a guarda alta. Tenta uma de esquerda agora, consegue atingir a linha de cintura da Samira. Tentou mais uma vez ali dois cruzadaços que passaram no vazio. Agora consegue um double leg bonito ali a Samira Pequena. Consegue colocar o bumbum da Rayane no chão. A Rayane vem tentando dominar e controlar ali o pescoço da Samira. E a Samira só está esperando a oportunidade para tentar estabilizar a posição. que está muito bem defendida pela Rayane Siskin, diga-se de passagem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao FT Fight Championship. Transmissão ao vivo pelo território Tupiniquim, diretamente da Academia FTBH, aqui em Belo Horizonte, Barra e Bilité. Vem tentando estabilizar a posição ainda a Samira, que está por cima. Mas vem tentando aqui uma imobilização. Tentando tirar uma imobilização da cartola ali a Rayane Siskin. Consegue controlar bem ali a sua adversária. Mesmo estando por baixo. E a Samira precisa sair dali. Agora consegue. Conseguiu tirar a cabeça dali de baixo. A adversária dela, a Rayane, consegue abraçar ali o seu quadril. Não dá espaço para que a Samira bata de cima para baixo. Já tem aí o sinal dos 10 segundos. Já já acaba esse primeiro round. O Alisson Big Boom interrompe o combate. É fim de primeiro round. Luta feminina entre Rayane, Siskin e Samira Pequena, diretamente do FT Championship. Só para lembrar a todos vocês que estão aí na nossa transmissão. Comentar um pouquinho a respeito das atletas. A atleta Rayane Kenia Silva ou a Rayane Siskin do Corner Azul está representando a cidade de Santa Luzia. E a sua adversária, Samira Pequena, do Corner Vermelho, está representando a cidade de Betim. Vamos, então, para o segundo round deste combate feminino, diretamente do FT Championship. Rayane Siskin versus Samira Pequena. E agora para o segundo round. aki 13 styles 1. Mas comenta, tchau, Tchauzz! Vejo as coisas voltas para o 5 setor doゲ Litonya. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Chute frontal aí da Samira Tentou uma ajoelhada voadora Resposta da Rayane Já vão pro centro do octógono Pra se estudar mais uma vez Boa movimentação Das atletas Movimentando ali da volta Para o octógono da Samira A Rayane vem mantendo mais o centro Tenta aplicar ali low kicks Já vai agora mais uma vez No double leg a Samira pequeno Bem defendida ali pela Rayane Vem tentando colocar a luta no chão Mais uma vez Ela que já conseguiu uma queda no primeiro round Tentou dar uma ajoelhada ali agora A Rayane se esquina Mas já foi advertida ali pelo Alisson Big Bull Sobre a ilegalidade do golpe Consegue colocar pra baixo ali A Samira pequena Mas tá com seu pescoço exposto Mas já tá com a guarda passada Já tá com a posição de 100 quilos E ali vai ser muito difícil Ela conseguir a finalização Ó Emborcou pra dentro agora Conseguiu fazer a raspagem Vem tentando dar uma guilhotina ali invertida Tá por cima a Rayane se esquina Tá com o pescoço da Samira ali entre os seus braços A Samira faz força e consegue a raspagem também Fica por cima a Samira agora Samira consegue uma boa raspagem Agora que tirou o pescoço lá de baixo Vem tentando aplicar ali Golpes no ground and pound Orientado ali pelo seu corner ali O Flávio Baiano que pede pra que ela bata Que agora agora é o momento Pediu pra colocar as costas dela na grade Foi isso que ela fez Conseguiu virar seu adversário E colocar as costas dela na grade Agora A Rayane colou Grudou ali na Samira Que não quer soltar de jeito nenhum Não quer dar espaço nenhum Conseguiu agora se desvencilhar dali Samira preferiu Preferiu levantar Preferiu levantar E preferiu seguir com a luta em pé Com a guarda alta E tentando controlar o centro do octógono A Rayane que caminha pra cima Tomou um chute agora Um chute alto Tenta mais um chute alto A Samira dessa vez passou no vazio Consegue acertar um chute lateral Na região do abdômen E mais uma vez Fim de round Fim de segundo round No FT Fight Championship Luta entre Rayane Siskin Da Academia Projeto Natus Vincere Lá da cidade de Santa Luzia Enfrentando a Samira Pequena Da cidade de Betim Representando aí a Academia Flávio Baiano Tim Tá aí Vamos para o terceiro decisivo round Luta feminina Entre Rayane Siskin Com os detalhes nas luvas em azul Versus a Samira Pequeno Com os detalhes nas luvas em vermelho Que já mais uma vez Consegue um lindo double leg Uma linda queda Para cima da Rayane Siskin A Rayane tenta tirar ela dali de cima Mais ali o córder ali da Samira Pequena Que é o Flávio Baiano O próprio técnico lá que leva o nome da academia Passando as orientações Para que ela não perca a posição Tá numa posição confortável Tá numa posição onde tá pontuando Nesse terceiro decisivo round O cabelo da Rayane ficou preso ali Nas pernas ali da Samira Teve ajuda Do Big Bull O Alisson Big Bull O árbitro desse combate Para poder Soltar ali os cabelos dela Mas olha só A Samira Vem mantendo ali a posição Vem tentando aplicar ali Um ground and pound Para cima da Rayane Siskin A galera vai à loucura Pede para que o árbitro interrompa Mas ainda não é o momento Ainda não é o momento Enquanto isso A Samira vai crescendo no combate Deixou ali a Rayane Se levantar Vem tentando aplicar boas joelhadas A Rayane vem tentando responder ali Com cruzados E aí os golpes acabam passando Um pouco no vazio Mas as duas voltam de novo Para o centro do queijo Volta para o centro do octógono Vai tentando cruzados aí Consegue acertar um de direita Não teve tanta efetividade Chute baixo Chute na linha de cintura A Samira tenta responder Ótimo cruzado aí Responde com ótimo cruzado também Os dois de esquerda Primeiro a Rayane Depois a Samira Agora a Rayane Vem para cima Conseguiu colocar as costas A sua adversária na grade Já sai dali a Samira Consegue um chute baixo ali a Rayane Tenta aproximação Vem com cruzados Vem com cruzados Responde a Samira Conjoelhada Faz o ataque Double leg nas duas pernas Mais uma vez Põe para baixo a Samira Põe para baixo Já vem tentando fazer a raspagem ali A Rayane Esse skin Bem defendido ali Pela Samira Agora é hora de pontuar Está chegando no final do round Esse é o terceiro Indecisivo Mas ela quer Ela quer acabar com a luta Ela quer aplicar ali Uma finalização Ao alcançar o nocaute técnico Montou Atenção É fim de luta Interrompe o combate O árbitro O Alisson Big Boo Vitória Por nocaute técnico De Samira Pequena Muito bem senhoras e senhores Vamos para o mesmo grado oficial Descobate O árbitro O Alisson Big Boo Ele errou pelo combate Aos dois minutos e quarenta e seis Segundo os dois 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 Sendo assim Quem pode Apoio O Alisson Técnico De Samira Pequena 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 É isso Amiga 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 E aí